Boa tarde, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero Dinelli, estamos aí para fazer um vídeo Aqui no Comando Bravo, no bairro Betânia, no Central Park Betânia Estamos aqui, tem uma Lambreta, 1962 E tem uma Vespa PX200, 1987, que é a Vespa do Dinelli Está em todas, né Aqui em Belo Horizonte tem muitas Vespas, muitas Lambretas Mas o pessoal não sai de casa Então não adianta falar, ah, São Paulo tem muito movimento e tal Mas, infelizmente, em Belo Horizonte o pessoal não sai Carro, muito carro aqui Está rolando um show aqui de rock Eu não sei como é que eu vou fazer para colocar isso no YouTube, né Vamos ver É isso aí, galera Eu não vou poder sair daqui agora Porque eu estou sozinho aqui O pessoal foi ali comprar os líquidos ali, inflamáveis Para colocar nas motos E aí a gente está aqui, né No evento, eu estou parado aqui agora Beleza pura? Hoje as motos vieram bem, né Deu só um probleminha nessa Lambreta aqui Mas depois ela andou, beleza Resolviu o problema Ela é platinado ainda, a 62 Platinado Li 150 cilindrados Beleza pura? E é isso aí, galera Vida longa às Vespas Fui!